Professor Tiago na área, trazendo a resolução da questão 149 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Sesgran Rio. Questão 149. Um laboratório possui dois recipientes de TV. O primeiro recipiente tem a forma de uma esfera, cujo raio mede R metros. O segundo tem a forma de um cone, cujo raio da base e cuja altura medem R metros. A razão entre a medida do volume do recipiente esférico e a medida do volume do recipiente cônico, ambas dadas em metros cúbicos, é... Bom, aqui para a gente calcular essa razão, a razão vai ser uma divisão. Então, a razão vai ser a divisão entre o volume da esfera e o volume do cone. O volume da esfera é 4 terços de π vezes R elevado ao cubo. Esse aqui é o volume da esfera. O volume do cone vai ser 1 terço de π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a sua altura. Então, aqui no caso, olha só, quem que é o volume da minha esfera? O volume da minha esfera vai ser 4 terços de π vezes o R elevado a terceiro. Aqui eu vou até escrever a palavra razão. Para a gente não confundir aqui razão com o raio que ele me deu aqui da esfera. Dividido por quem? Pelo volume do cone, que vai ser 1 terço de π vezes R² vezes R novamente. Porque ele me deu aqui o raio da base e a altura, ambos medem aqui o R. Então, aqui a gente consegue fazer o seguinte, esse π a gente elimina com esse π, esse 3 a gente elimina com esse 3, R³ com R³, sobrou o quê? Sobrou apenas 4. Então, a razão entre a medida do volume do recipiente esférico e a medida do volume do recipiente cônico vai ser 4. A alternativa correta é a letra C. R³ com R³ com R³ com R³ com R³ com R³. R³ com R³ com R³ com R³ com R³ com R³. R³ com 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 R³.